Gente, voltamos, separamos algumas coisas já, como nós temos que postar os 10 vídeos hoje, vamos dar uma acelerada, então já separamos algumas coisas para os drinks que a gente vai passar para vocês, teremos também amarula, muitas bebidinhas gostosas para vocês deixarem o domingo de vocês ainda mais feliz e descontraído, que aliás é o que a gente espera ficar mais descontraída até o final dos vídeos. Então, caso vocês tenham aí kiwi, morango, maracujá, limões, gelo, gelo é muito importante, a gente vai usar bastante se vocês tiverem na bolsa aí um ralso escondidinho de cereja, pode ser mais traforte também, a gente vai ensinar uma bebidinha deliciosa para vocês para a parte das caipirinhas nós vamos usar vodka, caso vocês não tenham, pode usar também alguma pinga que vocês tenham em casa, fica gostosa do mesmo jeito Bom, nós vamos ensinar a fazer amarula, vamos utilizar brigadeiro, conhaque e creme de leite e também vamos ensinar a fazer a famosa espanhola, vamos precisar de vinho, leite condensado e também polpa de abacaxi que é mais prático, não vamos ficar descascando abacaxi, vamos já utilizar a polpa que é mais prático e nós precisamos de tempo para estudar